Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino. E neste vídeo eu quero falar sobre quais classes de alimentos são bons para melhorar a nossa imunidade, as nossas defesas, ainda mais numa época que estamos vivendo que temos que ficar restrito dentro de casa, que é o caso da maior parte das pessoas, ok? Eu gostaria de convidar você que está recém chegando aqui no nosso canal Planeta Intestino está nos conhecendo, embaixo está escrito inscrever-se, clique ali, é totalmente gratuito aqui no nosso canal Planeta Intestino, não vendemos absolutamente nada, não patrocinamos curso e nem somos patrocinados por ninguém. Fazemos questão disso para ficarmos totalmente isento e trazer um vídeo com comprovação científica e sem nada de tendencioso para algum lado ou para outro, ok? Se você quiser nos ajudar aqui, que é importante para a categorização, incentivo aqui do YouTube, você curtir, dá um like no nosso canal e tem um pagamento que eu faço para os nossos fiéis seguidores, né? Obviamente eu estou falando isso em tom de brincadeira. Compartilhe esse vídeo. O compartilhamento do vídeo em grupo de WhatsApp ou Facebook é um bem, é algo humanitário que você faz, porque você não imagina que o teu compartilhamento chega muito longe, você pode ajudar muitas pessoas. Você compartilha, um outro amigo teu compartilha e vai compartilhando e isso aí alcança muitas pessoas. E em tempos de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, desse coronavírus, do Covid-19 aí, tudo que nós pudermos fazer para melhorar e para ajudar o outro, faz, ok? Vamos lá. Primeiras orientações em relação sobre essa classe de alimentos que são importantes e bons para a imunidade. Quero deixar uma coisa muito clara aqui. Não existe nenhum tipo de alimento que é usado para combater especificamente o coronavírus, o Covid-19. Se você ouvir isso de alguém ou escrito em algum lugar, primeiro é mentira, é charlatanismo. Isso não existe. Não existe, eu coloco aqui para vocês, olha, essa classe de alimentos vai matar, vai combater o coronavírus. Isso é uma mentira, é uma falácia. Porém, existem sim classes de alimentos e de substâncias que auxiliam melhorar a nossa imunidade, ou seja, nossos anticorpos, que são os nossos elementos de defesa, para quando nós fomos atacados por algum agente externo, alguma bactéria, algum vírus, até mesmo um fungo. Se a nossa imunidade tiver boa, as nossas defesas vão conseguir lutar e nós vamos conseguir sair vencedores frente a uma infecção, independente se é uma infecção viral ou bacteriana. Nós estamos muito preocupados agora e o mundo está em alerta por causa do coronavírus, do Covid-19 e eu creio que nós temos sim que estar com a nossa imunidade boa, ok? Eu poderia aqui, pessoal, fazer uma lista assim de, sem exagero, de 100 tipos de alimentos que é bom para a imunidade. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver uma, olha, um horror de tabelas, de listas, que acaba mais complicando do que ajudando, tá? Eu vou ser extremamente simplista, porque para não acontecer de algum começar a comentar, mas doutor, o senhor esqueceu esse, o senhor esqueceu aquele. Eu teria que fazer aqui, talvez, quatro, cinco vídeos para citar metade do que eu deveria falar, ok? Mas vamos lá. E no finalzinho que eu estaria, eu vou dar uma dica de quantas classes desses você tem que fazer consumo por dia, ok? A primeira classe são substâncias que elas agem especificamente para melhorar a qualidade dos teus anticorpos e mantê-los em um platô um pouquinho acima do normal. Ou seja, vai melhorar a qualidade e a quantidade dos teus anticorpos, né? Quais são? Olha só, o famoso e conhecido e antigo própolis, ok? Gengibre, orégamo e a cúrcuma, ok? Essas quatro substâncias você sugere você pegar um papel, uma caneta e ir anotando. Segunda classe, alimentos ou frutas ricas em vitamina C. A vitamina C é importante para a nossa imunidade e para os nossos anticorpos estarem com uma boa qualidade, né? As frutas cítricas são ricas em vitamina C. Abacaxi, laranja, limão, acerola, kiwi, né? Bergamota, esses tipos de... que a macaxeira, que alguns locais chamam no Brasil. Esses tipos de frutas são ricos nisso aqui. Eu não indico nunca usar vitamina C em forma desses sucos cítricos. Nunca de manhã em jejum. Temos já um vídeo aí que foi muito polêmico, porém muito comentado, passou de 4 milhões de visualizações sobre evite tomar água com limão em jejum. Quem não viu, assista. Vale a pena assistir esse vídeo de um cirurgião falando e não apenas de pessoas que lidam com a parte da nutrologia, ok? Outra classe. Alimentos ou substâncias ou frutas que combatem os radicais livres. Que, na verdade, os radicais livres, na verdade, eles lutam contra a nossa imunidade. Frutas vermelhas. Morango, pitanga, amora. Apenas alguns exemplos. Você pode entrar aí no Google e dizer frutas vermelhas. Você vai lá olhar uma série de dicas de frutas vermelhas, ok? Cebola e alho. Quanto mais cru você ingerir esses dois alimentos, melhor porque eles têm ação. Olha que interessante. Eles têm uma certa ação antiviral. Então, tem muitas viroses. O coronavírus é um vírus. Então, ele tem uma certa ação antiviral já amplamente conhecida no Brasil, em todo o mundo, em estudos, ok? Alimentos que são ricos em ômega-3. Importante para a parte circulatória. Importante para a parte cardíaca, né? Que também isso aí vai agir indiretamente na nossa imunidade, né? Salmão, peixes de alto mar, azeite de oliva, brócolis, castanhas, nozes. São coisas muito interessantes, né? Prebióticos. O que que são prebióticos? Eu tenho vídeo já, um ou dois falando sobre prebióticos. São alguns alimentos que vão nutrir, alimentar a nossa microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre a microbiota intestinal, nosso intestino como segundo cérebro, nosso intestino como maior produtor de hormônios e neurotransmissores cerebrais, que isso aqui também já é algo cientificamente comprovado, né? E os prebióticos dessa classe aí, principalmente são as fibras, né? Que as nossas bactérias, que são as boas, que são as que vão nos ajudar nos proteger de defesa, elas precisam de certos alimentos para poder se multiplicar e está sempre acima das bactérias que são maléficas, ok? Vamos ao exemplo de prebióticos, vamos lá. Aveia, fanela de trigo, obviamente pessoas que não têm intolerância a glúten que pode usar isso aqui, né? Digo, né? Batata, ok? São... Tudo que tipo de fibra que você utilizar. Mas eu estou falando, eu uso uma fibra, aquelas que coloca no pozinho tipo metamucil, tipo planta bem, tipo regular e... Tantas outras... Nova fibra que eu poderia citar muitos para vocês aqui. tudo isso são... São prebióticos, né? São alimentos que as nossas bactérias precisam para se multiplicar e nos ajudar, né? E também o que eu uso diariamente que são os probióticos, né? Tem um vídeo muito interessante que eu falo por que eu uso probiótico diariamente, né? O probiótico, na verdade, você está ingerindo a bactéria já prontinha. O probiótico você dá comida para se multiplicar. E o probiótico você ingere a bactéria sadia já prontinha. É vendido em forma de cápsulas, é vendido em forma de sachês, né? Existem incontáveis. Eu não vou ficar fazendo propaganda de uma e outra aqui porque nós não temos patrocínio nenhuma. mas sempre o pessoal vai perguntar. Eu vou dizer, olha, 20 bi, tamarínio, próbium, bifilac, bidrilac, probiatope, zinco, pró, ok? Alguns que me veio agora rapidinho aqui na minha memória, prolive, provance, série de probióticos e ali também eu explico nesse vídeo quais são as pessoas que têm contraindicação do probiótico. São pequenas classes de pessoas, mas vale a pena lá assistir, né? Como o kefir que você faz em casa, o kefir de água, o kefir de leite, inclusive eu tenho um vídeo falando contraindicações do kefir, tem que cuidar alguns detalhes, assista lá, mas também é um probiótico. Kombucha também é um probiótico. Se você entrar nas redes sociais e clicar em kombucha, que é uma infusão que é muito antiga, vai me ensinar receitas como é que você faz o kombucha. Muitas pessoas acabam gostando muito por causa do sabor dele, ok? E para finalizar, existem óleos, né? Que é importante, tipo que vem do óleo da chia, do abacate, do coco, da fruta, né? Então assim, eu gostaria que você revê esse vídeo, anotasse a classe e no mínimo três alimentos destas oito classes que eu citei, você deve fazer uso obrigatoriamente nesse confinamento que você está em casa. E mesmo depois que passar esse confinamento, eu sugiro que você faça regularmente uso. Doutor, mas eu uso quatro, uso cinco, uso seis. Melhor para você. E obviamente uma outra coisa, pessoas que têm contraindicação de utilizar algum tipo desta lista, pessoas que têm úlcera gástrica, pessoas que têm refluxo e não podem usar frutas cítricas, não use. Pessoas que são intolerantes ao glúten, que não podem utilizar aveia, farelo de trigo, não utilizem, ok? Isso é que cada um tem que ver o seu caso, ok? Esse vídeo tem que ser compartilhado. Dá um like no nosso canal e quem quiser se inscrever, se inscreva, né? E quem puder, nesse momento tão delicado, né? Faça algo muito importante. Fique em casa. Até segunda ordem, fique em casa. Pode mudar tudo daqui a sete, dez dias as orientações, né? Por exemplo, eu, eu tenho cirurgias hoje à tarde. Hoje nós estamos na terça-feira, dia 24 de março de 2020. Eu tenho cirurgias à tarde. Cirurgias urgentes que eu não tenho como eu suspender. Eu terei que ir lá fazer essas cirurgias. Então, eu não posso ficar em casa, como eu estou aqui na minha clínica privada, atendendo casos apenas de urgência. Mas você que pode, fique em casa, ok? E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.